Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Real Steel. Fique atento a spoilers. Estamos no futuro, quando os robôs substituirão os boxeadores reais. O personagem principal, Charlie, é um boxeador aposentado. Ele vive em seus destroços, perdeu sua família e está endividado. Portanto, ele tenta ganhar dinheiro de qualquer maneira que puder. Ele recebe 5 dólares se alguém tirar uma foto de seu robô quebrado. Charlie faz um acordo com o proprietário Rick, que promete pagá-lo se ele lutar com um de seus touros. Apesar de ter um robô quase quebrado, Charlie quer lutar com o melhor touro de Rick e aposta 20 mil dólares se ele vencer. Charlie se apresenta com seu robô e as pessoas se divertem muito. O robô desvia facilmente dos ataques e manda o animal embora com um percute. Charlie já está comemorando a vitória, mas logo depois o touro enfurecido volta e ataca seu robô, decepando uma de suas pernas. O touro continua a destruir seu robô enquanto Charlie implora a Rick que pare o show. Eventualmente, o robô se torna uma pilha de sucata. O protagonista obviamente não tem 20 mil e tenta escapar antes que Rick possa pegar seu veículo. Nesse momento ele encontra dois homens que lhe dizem que sua ex-esposa acabou morrer e que agora ele deve ir ao tribunal para a custódia de seu filho Max. Charlie não se importa muito com seu filho e está pronto para assinar os papéis para entregá-lo à irmã de sua ex-esposa, Debra. No tribunal, ele percebe que o marido de Debra é um homem rico e decide extorquir dinheiro dele em troca da custódia de Max. Charlie propõe ficar com o filho durante o verão para que Debra não suspeite de nada. No final, o homem concorda em pagar a Charlie 100 mil dólares por seu filho, metade adiantado e a outra metade no final do verão. Charlie vai à academia de boxe onde costumava treinar anos atrás para conhecer sua namorada, Bailey. Descobrimos que ele também deve dinheiro a ela. Nesse momento, Debra e seu marido levam Max para a academia de boxe. O menino está com raiva porque precisa ficar com o pai o verão inteiro em vez de sair de férias para a Itália com sua tia. Charlie volta à academia para abrir o container com seu novo robô comprado com 50 mil. Eles descobrem uma máquina gigante com a madura de samurai. Charlie tenta usar o controle de voz, mas o robô não responde. Acontece que Max também gosta de super luta de robôs e é capaz de controlar a máquina falando em japonês. Então Bailey, que é um gênio em mecânica de robôs, redefine a função de idioma para inglês. Charlie coloca o robô em sua van e segue para a competição mais próxima, pensando que vencerá dessa vez. Max também se junta a ele. Eles chegam ao destino e Charlie decide lutar contra o robô campeão, Midas. Os robôs pegam seu próprio canto e, inicialmente, Charlie domina seu oponente. Mas como ele não está praticando com o robô, logo seu robô começa a ser esmurrado. Eventualmente, Midas arranca o braço de seu robô e as coisas pioram a partir de agora. Max culpa seu pai por ser descuidado e não praticar. Por outro lado, Charlie diz que o robô agora está velho demais para lutar. Eles então entram no caminhão indo para o ferro velho onde procuram peças para construir um novo robô. Eles vagam e coletam várias peças que ainda podem ser usadas. Max se aproxima de um penhasco e Charlie diz para ele ter cuidado. De repente, o chão cai, e Max cai direto no buraco e felizmente é pego por um pedaço de metal. Charlie corre em direção a ele e agarra sua mão para puxá-lo para cima. Ele consegue salvá-lo, e eles se abraçam. Max para para ver o que o salvou e encontra um velho robô enterrado no chão. Max quer levá-lo com ele, mas Charlie acha que não vale a pena e deixa seu filho desenterrá-lo sozinho. Max está determinado a pegar o robô e passa a noite inteira cavando. Mais tarde, eles trazem o robô de volta para Bailey, que ainda está com raiva de Charlie por destruir o robô japonês. Surpreendentemente, ela consegue fazê-lo funcionar e o robô começa a imitar Max. Bailey explica que tem uma função de sombra que foi usada para robôs da geração anterior. Max fica encantado e cuida do robô. Ele lava e descobre que se chama Atom. Max pede ao pai para organizar uma partida para Tom, mas Charlie diz que ele é apenas um robô sparring, ou seja, Atom só pode receber socos, mas não causar nenhum dano. Mas o garotinho insiste e prova ser tão teimoso quanto o pai. Charlie leva seu filho para a liga de luta de robôs e tenta conseguir um patrocinador para o Atom, mas até mesmo seu melhor amigo se recusa a investir. Ele não pode arriscar seu dinheiro, dado o histórico de derrotas de Charlie. No processo, Max vê o robô mais poderoso da época, Zeus, passar. Ele é o Floyd Mayweather dos robôs, ninguém foi capaz de derrotá-lo. Em seguida, Charlie leva Atom para lutar no zoológico, onde apenas os piores robôs competem entre si. Ele chega e Max imediatamente desafia o melhor robô. Seu dono está tão confiante em ganhar na primeira rodada que aposta mil dólares. Os dois robôs entram no ringue e seu oponente domina Atom desde o início. Charlie tenta instruir seu filho nas manobras do robô, mas a falta de experiência de Max não permite que Atom explore seu potencial. Atom é espancado repetidamente e Charlie quer assumir o controle, mas Max quer fazer isso sozinho. Infelizmente, Atom leva um golpe devastador e cai no chão. À medida que o cronômetro faz a contagem regressiva, Atom milagrosamente se levanta antes do último segundo e consegue sobreviver à primeira rodada ganhando mil dólares. O oponente oferece a Max dobrar ou perder tudo se ele perder, e o garoto aceita. Desta vez, no entanto, Max ouve o conselho de seu pai e diz ao robô para recuar, criando uma abertura inesperada. Então, de repente, ele salta com um golpe devastador que esmaga o inimigo. O oponente cai no chão e a multidão torce pela vitória. Charlie pega o dinheiro do perdedor e eles vão para casa. No dia seguinte, Max trabalha no Atom e pede ao pai que ensine o robô a lutar boxe. Inicialmente, Charlie hesita, mas depois concorda com uma condição. Max tem que ensinar o robô a dançar. E assim eles formam uma pequena equipe e começam a lutar contra oponentes cada vez mais difíceis na liga de luta clandestina. Eles se tornam imbatíveis e ganham muito dinheiro. Devido à fama que ganham, eles conseguem uma partida importante contra um campeão nacional, mas antes da partida, o empresário de Zeus, Lenkova, os chama em seu escritório. Max acha que eles vão oferecer a eles uma partida contra Zeus, mas Lenkova oferece 200 mil dólares pelo Atom. Charlie está interessado, mas Max se recusa imediatamente. Charlie tenta convencê-lo a aceitar a oferta, mas Max é inflexível. Bem, a luta começa, e o campeão nacional vai para o ringue enquanto a multidão o aplaude. Atom também vai até o ringue junto com Max. Os dois robôs imediatamente começam a atacar de forma agressiva. O oponente logo começa a dominar e coloca Atom no canto. Seu poder e alcance estão em outro nível. Charlie se esforça, mas tem dificuldade em combater os ataques. O ponto forte do oponente é que eles têm duas caras e nenhum ponto cego. Mas, eventualmente, Charlie percebe uma fraqueza no ombro do oponente e consegue contra-atacar. Atom começa a ganhar a mão e desfere vários golpes terminando com um percudo devastador e manda seu oponente para o Tatami. A multidão enlouquece, ninguém esperando uma vitória de Atom, exceto Max e Charlie. Max está animado e pega o microfone para desafiar Zeus para uma partida. Mais tarde, as festividades são estragadas pela chegada de Ricky, que vem recolher o dinheiro que Charlie deve a eles. O pai de repente dá um soco neles e tenta escapar, mas é pego e espancado pelo grupo. Ricky pega todo o dinheiro e foge. Charlie percebe que esse estilo de vida é muito perigoso para seu filho. Mas agora o verão está terminando e Charlie deve levar Max de volta para sua tia. O menino está chateado, e eles se separam desagradavelmente. Nos dias seguintes, Charlie volta a Bailey para falar sobre seu filho. Ele sente que não é um pai suficientemente bom para Max e está desapontado por tê-lo abandonado. No final, ele afirma que Max ficará melhor com a irmã de sua ex-esposa porque ela é rica. Mas Bailey diz a ele que o afeto de seu pai é mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. Bailey encoraja Charlie a lutar por seu filho. Tocado, Charlie volta para Max, pede desculpas e diz a ele que Zeus aceitou a luta. Ele pede a Debra para deixá-lo vir à luta, e a mulher concorda. Eles se dirigem ao ringue enquanto a multidão aplaude. Então, Zeus entra, marchando em direção ao ringue. Ele carrega e pula no ringue deixando todos sem palavras. A Tom parece ter vontade própria e continua a se levantar enquanto é dominado pelos socos furiosos de seu poderoso oponente, que o empurra para o canto. Surpreendentemente, ele consegue contra-atacar com o percute que atordou a Zeus, que não esperava. A luta começa imediatamente. Zeus desfere um soco devastador que derruba a Tom no chão. Mas Charlie percebe uma fraqueza, e a Tom solta um percute que atordou a Zeus. Mas ainda é cedo para gritar vitória. Zeus rapidamente recupera a vantagem. Ele acerta alguns socos e então toca a campainha para o primeiro round. Charlie e Marques correm para o palco, e consertam a Tom rapidamente. Na segunda rodada, a Tom consegue infringir algum dano a Zeus. Mais tarde, eles chegam à quarta rodada. E Zeus novamente encurrala a Tom e o acerta repetidamente. Logo Charlie percebe que o controle de voz está danificado e o robô precisa imitar Charlie. O homem sorri e desafia seu oponente para aumentar seu poder. Zeus começa a acertar a Tom com vários golpes, mas depois desacelera devido a uma falha no sistema. Charlie aproveita a oportunidade e lança uma fúria de contra-ataques. No processo, Marques o admira e derrama uma lágrima de alegria. A Tom continua a atacar e consegue nocautear Zeus. O gigante consegue se levantar, mas o A Tom continua em vantagem. Finalmente, a campainha toca e a partida termina. Surpreendentemente, os juízes dão a vitória a Zeus, mas a multidão declara a Tom como campeão. A TIA DE 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 Amém.